Nó mano, mó vontade de jogar um arquizinho. Será que tem algum servidor que presta? Uai, Zé, tem aquele full ABR. Parece que é pela Watch e tem um kitzinho top. É esse aqui mesmo? É, uai, level 100 mais kit. Brutal P.V.X. Clock quer mais o quê? Uai, é pra melhorar só se ele me der amba de graça, hein? Bora criar esse personagenzinho no padrão, né? Padrão ridículo e horroroso. Bom, o nome, né? O nome tem que ser um nome bem sugestivo. Vou nascer aqui na nota Arthur mesmo, que a DM já tá vindo pra entregar meu kit. Quem me entregou o kit foi o ADM FidoDKZ. Ele pediu meu token pra fazer a entrega do kit. E olha esse kit apelão, véi. Falei com vocês, Zé, que o kit era top. E no kit ainda tem esses vultos e o cacadamba pra você ser feliz, Zé. Nú, Zé, só força. Pai tá milionário e olha esse tanto de gatinho inventário. Que viagem que é esse aqui? No kitzinho vem esses itens aí. É, já dá pra começar bem, né, não, Zé? É, uai, já dá pra começar daquele naipão, Zé? E aí, FidoDKZ, só agradece a atenção a entrega do kit. Só força, meu mano. Deixa eu dar um tchauzinho aqui pra ele, peraí. Aí, ó. Muito obrigado, mano. Agora um tchau. Ih! Vamos dar aquele upzinho nos leve pra gente começar a nossa jornada. Bora prender os engramas agora? Aê, mano. Tudo aprendido? Peraí que tem cedilo do capeta aqui, peraí. Vou já mostrar pra você como é que você bate no meu kitzinho, seu sem vergonha. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tudo beleza. Agora vamos tirar essa gataiada do meu inventário que tá me dando agonia esse tanto de gato aqui. Beleza. O único gato que sobrou foi eu. Vou me equipar pra gente construir nosso barquinho. Vamos lá. Desculpa, mano. Vou parar. É mais forte do que eu. Foi mal. Agora que o pai tá portando a zamba, bora fazer o que todo mundo vai fazer. Comprar colar de ouro. Bora comprar esse trem adoidado. Colar os compras, agora vamos comprar as mesas também, tá ligado? Porque com elas tudo fica mais fácil. Aqui vai vender comida, vai vender sela, vai vender estrutura, vai vender de tudo aqui. Eu quero tudo. Me dê. Nossa, que viagem que é essa? Comprar um tanto de mesa de tinta, cê pintou por acaso? Eu sou o I. Cê pinta como eu pinto? Ah, não viaja não, Zé? Que brava lá, ele. Agora vou construir nosso barquinho. Com a ajuda dessas mesas, não vou precisar quebrar sequer uma árvore. Só força. Barquinho na água. Agora eu vou comprar a estrutura e começar a construir ele. Isso, mano. Mó ignorante, hein? Mas já é, hein, então, Zé? Vou acelerar aqui, ué. Mó ignorante, né? Vai ficar preso aí, irmão. Vai ficar preso, hein? Cê é doido, viagem de mim não, Zé? Vai ficar preso. Não vai sair mais, não. Agora cê é meu. Sai, Ego, sai. Ae, deu bom. A estrutura do barco já foi feita e coloquei alguns cofres. E daí eu lembrei que tinha que tirar um ovo do nosso casal de Ketsu. Já vou aproveitar e vou botar isso pra fazer um amorzinho. Ô, véio. Tem uma parada que eu não entendo até hoje é por que que quando algum dino bota um ovo faz barulho de peido, mano. Faz barulho de cagada. Não faz sentido nenhum, mas tá bom. Vamos pegar esse ovinho aqui e vamos guardar ele, porque ele é bem precioso. Vamos deixar ele bem guardadinho, porque o ADM falou que vai dar um TP em mim, porque ele tem algumas coisas pra me mostrar. Tô curioso pra saber o que que é. Véio, aí do nada ficou de dia e brotou esse tanto de dino na minha frente, mano. É alfa, é alfa rex, é alfa carne, é alfa rapto, mano. Que porra é essa? Véio, e na hora que eu vi isso, eu queria muito montar num bicho desse, cara. Eu não sei pra vocês, né? Pra vocês deve ser uma coisa comum, o pessoal que acompanha já. Mas o tempo que eu fiquei parado, mano, eu nunca tinha visto uma parada dessa em um servidor. Eu já tinha visto em APK, né? Que você conseguiu jogar no offline e tudo mais. Mas em servidor online foi a primeira vez. E por isso que eu fiquei chocado, mano. Fiquei mega animado, fiquei igual uma criança. Parecendo que nunca tinha visto um dinossauro, tá ligado? Desgraça. É isso, véio. Que porra é essa, viado? Ah, não. Eu quero dar uma volta. Eu quero, preciso, 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 deixe, 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 deixe. Por favor. Tatu. Tatu. Tem até o porra do Vizor, viado. Que porra é essa, mano? Ele tá muito apelão, viado. Que caralhice, mano. Noctis. Que porra é essa, viado? Olha isso. Menor. Comeruco do menor. Mas o bicho é feio, viado. Onde que caralhice é essa? Ele é menor. Que porra é essa? Será um print. A raga, parece que nunca viu uns bichos modificados. Será um print. Ó, viado, tem até emantes. Que porra é essa, menor. Você é tatu? Caralho, viado. Eu vou dar uma volta no tatu, menor. Que porra é essa, 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 menor. Para, viado. Foi aquele apelão, batendo. Não bate, não? Não bate, não? Como é que rola? Eu sei que tem como rolar. Viado, que bicho apelão. Que apelão, viado. Nossa, Zé. Que apelão, viado. Ai, cara, ele tá morrendo. Qual que é a vida de um bicho desse? Que desgraçoso, velho, velho. Desgraçoso, velho. Ai, depois do tatu, eu andei no sapo. Olha o sapão, viado. Olha o sapão, mano. Sapão, rapaziada. Ai, viado, não dá pra ver nada. Eu andei a primeira pessoa. Opa. Opa. Ai, não é muito forte, não, mano. E finalmente chegou a hora da Arge. Nossa, mana. A Arge. Caralho. A Arge é foda, hein? A Arge é foda, hein? Nossa, a Arge é muito foda, viado. Deixa eu botar uma aqui. É mais rápido ainda? Porra. Ai, gente, é muito foda, viado. Muito foda. Muito foda isso, viado. Porra. Mas tem umas basezinhas cruzulosas aqui. Velho, já tava igual criança, tá ligado? Aí vem o ADM e faz isso. Olha isso. Olha a velocidade dessa Arge. Que isso? Que isso, mano? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Vai bugar. Vai bugar, vai bugar. Vai bugar. Caralho. Vai bugar, vai travar o PC, vai explodir. Vai explodir, mano. Vai explodir, vai explodir. Calma, calma, calma. Agora tem que voltar pra onde que eu tava. Vai lá. É muito rápido, mano. Vou explorar o mapa todo agora. Foda-se. Mano, olha o tanto... Olha a velocidade... Que tá andando no mapa, tá ligado? Olha isso, mano. Tá deslizando. Tá deslizando igual que abo, fi, ó. Olha isso, mano. Que apelação do caralho. Tá ligado? Não tá nem lendo o mapa, tá ligado? Tão rápido que tá esse aqui, viado. Olha isso. Vai dar a volta no mapa, que é insegura literalmente, mano. Olha isso, viado. Muito apelão, mano. Puta que pariu. Isso é gambá ou magagato. Que diabo é esse? Isso é gambá ou magagato, velho. Puta que pariu. Rapaziada, eu tô aqui no final do vídeo. Pra pedir aí pra vocês. Deixar aquele like, se inscrever no canal, tá ligado? É... Tem bastante tempo que eu não posto o vídeo. Deixa eu olhar aqui agora. Caralho, mano. Tem dois anos, mano. Que eu não posto o vídeo. É... Então, eu vou pedir a atenção de vocês aí, tá ligado? É... Tô querendo voltar aí com o canal. Trazer algumas séries, né? Alguns conteúdos pra vocês. Então, eu vou pedir pra você, mano. Você que gosta do canal, né? E acompanha a gente desde o comecinho, tá ligado? É... Que viu a nossa evolução aí. É... Desde o começo mesmo, né? Desde o servidor lá do Pedro. A gente subindo, né? Tretando... Fazendo as nossas... É... Gens... Subindo base. Pô, mano. Conteúdinho foda. Tá ligado? Então, eu vou pedir pra você, mano. Que é amante do canal. É... Que gosta realmente aí da gente. Dá um apoio, tá ligado? Deixa o like aí. Se inscreve. Compartilha pra aquela pessoa, mano. Seu amigo que gosta de ar. Que manda, né? Aquele grupo. Tá ligado? Posta no status. Posta no Instagram. Que fortalece o mano PPA, tá ligado? Que eu tô querendo voltar com tudo aí. É... Senti muita falta de vocês, tá ligado? Senti muita saudade. E... Tô querendo aí voltar aí com tudo, mas... Pra mim voltar com tudo, eu vou precisar da ajuda de vocês. Tá ligado? Então... É isso. Vou fazer a minha parte do lado de cá. Espero que vocês façam as suas daí, tá ligado? E vamos meter marcha, rapaziada. Que... Não é isso, mano. Só agradece aí quem assistiu. É... Vamos compartilhar aí pra geral pra gente ter cada dia mais engajamento, né? Pra me dar mais força de vontade ainda pra continuar, tá ligado? Porque não é uma parada fácil, né? Todo mundo acha que é fácil e tudo mais, mas... Realmente não é. Então... Pera aí que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha pra aquele pessoal lá que você sabe que vai assistir. Pra quem você sabe que também não vai assistir, compartilha também, tá ligado? E é isso, mano. Só agradece. Não vou ficar enchendo o saco demais aqui, não. O vídeo tem que sair oito horas. São seis e pouca, né? Tem muito arquivo aqui ainda, tá ligado? Mas... É... Como eu programei esse vídeo pra as oito hoje... É... Não vai dar tempo de eu terminar de editar. Então, se vocês gostaram, eu já vou trazer no próximo vídeo aí. E é isso, mano. Muito obrigado quem assistiu até aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí